Oi, oi pessoal! E aí, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho apresentar a maior loja, gente, especialista em blutos no crepe de Goiânia. O melhor de tudo são os tamanhos e os valores. P, M e G vão custar somente R$10,00. Gente, e o GG R$11,00. E eu já estou aqui com a nossa modelo de hoje que vai nos ajudar. Já está vestido aqui o nosso primeiro look, gente. E olha só essa blusa maravilhosa, com detalhe aqui em babadinho, de alcinha, detalhe em amarração na frente, um charme mesmo e veste super bem, tem um comprimento muito legal. E o valor dela R$10,00 do tamanho P, M e G. E aqui eu tenho outra variedade pra vocês, porque aqui o que não falta é opção, gente. E olha só esse modelinho aqui também, já uma regatinha. Pra você que quer usar um sutiã, fique despreocupado que não vai aparecer. E olha só o detalhe aqui na frente, gente, um charme mesmo. A loja é super caprichosa e o melhor de tudo é que eles são fabricantes e vocês vão estar comprando diretamente da fonte. E agora nós temos aqui, pessoal, esse outro modelinho, gente. E olha só que modelo maravilhoso, super chique, com detalhe aqui na manguinha, gente, que é um charme em amarração. Pode mostrar, ela fez um lacinho, ficou perfeito, né, gente? E somente R$10,00. Esse aqui é o crepe bubo, pessoal. E aqui eles trabalham com o crepe cedinha também. E agora eu quero mostrar aqui essa outra opção também pra vocês, atendendo aí o público moda evangélica. Aqui eles revendem muito pra esse público, pessoal. E nesse valor vocês vão encontrar somente aqui. Olha só, já de manguinha, uma gotinha aqui na frente, detalhe aqui na preguinha. E aqui o que não falta, pessoal, é a opção de estampa. Uma estampa mais linda do que a outra. E todas as blusas têm um comprimento muito legal, não mostra a barriga. E esse tecido aqui não esquenta, não encolhe, não amassa. Gente, é perfeito e é super fresquinho também, né? Bem fresquinho. E agora nós temos aqui, pessoal, pra vocês, aquele modelinho ciganinha, ombro a ombro, que vende o ano todo e sai bastante, pessoal. E olha só o tanto que ele é lindo e veste super bem, modelinho com elástico aqui em cima. Amarraçãozinha também, que é um charme e cheio de babadinho. E essa estampa está maravilhosa. Lembrando que os tamanhos P, M e G vão custar somente R$10,00 e o GG, R$11,00, pessoal. Quero aproveitar e mostrar aqui outra opção de ciganinha, aquele modelinho tradicional, pessoal, pra vocês. Alcinha regulável. Olha só essa manguinha também com dois babadinhos, que faz um diferencial. Se vocês estão procurando roupas diferentes, vocês vão encontrar aqui também e vários modelinhos. Estou gravando somente uma pequena parte, mas aqui tem muito mais. Aqui eu tenho essa outra opção de ciganinha. E olha só o charme, com detalhe aqui na frente transpassado. Gente, lindo demais. E por R$10,00, não dá pra acreditar. Vocês conseguem revender no mínimo por R$20,00. E dependendo da sua cidade, dá pra colocar até mais. Manguinha também muito fofinha, tá, pessoal? Tem um comprimento muito legal também. E quero aproveitar que eu estou aqui mostrando as ciganinhas. Eu tenho aqui essa outra opção, olha só. Que dá pra usar com sutiã, pra não mostrar, você que não gosta. E olha isso, gente. Elas são lindas demais. E o pedido mínimo da loja, Karine? Gente, somente 20 peças. E olha só o tamanho dessa loja. É muito grande. E tem muita variedade pra vocês. E pra você que vier até a loja, que fica localizada aqui no Shopping Centro-Oeste 1, em Goiânia. Aqui na loja, o atacado é somente 6 peças. É muito pouco, então não deixe de conhecer. Mais um modelinho aqui pra vocês, pessoal. De alcinha. Alça regulável. Olha só. Esse modelinho aqui é bem diferenciado, tá? Aqui é uma faixinha. Você tem a opção de usar com e sem. Pode fazer um lacinho que fica super lindo. E aqui eles trabalham com mais de 100 estampas, pessoal. É estampa demais. E uma mais linda do que a outra. E agora eu quero aproveitar e mostrar pra vocês o tamanho GG. Gente, olha só esse tamanho. Que veste do 46 ao 48. É um tamanho muito bom. Olha isso. Bem grande mesmo. A loja não economizou no tecido. E o tamanho GG vai custar somente 11 reais. E falando das estampas pra vocês, pessoal. Devido a demanda, que é muito grande. A loja não tem como garantir. Mas não se preocupe, tá? Que toda semana chega estampa nova. E é uma estampa bem diferenciada. E o seu pedido vai bem variado. Meus amores, aqui nós temos essa opção pra vocês de viés no braço, bem diferenciada. Eu ainda não tinha visto. E olha só o tanto que ela tá linda, tá? Pra você que não quer uma regatinha, faz toda a diferença e já é um charme, gente. E quero aproveitar e mostrar aqui outras opções pra vocês. Com manguinha também, atendendo o público moda evangélica. Essa aqui, gente, com dois babadinhos na manga, lindinho demais. Detalhe aqui em amarração pra vocês. E essa estampa está super diferenciada. E eu quero falar algo pra vocês. A loja envia para todo o Brasil, tá? Por transportadora, correio e ônibus de excursão da sua preferência. E tem um diferencial muito grande. Aqui eles fazem cotação de frete pro correio e pra Jadlog também, que é uma transportadora super confiável, tá? Então vocês podem ficar despreocupados. E aqui eu tenho outro modelinho em preguinha na gola. Gente, olha só isso. Aqui o que não falta é opção pra vocês escolherem. Podem entrar em contato através do catálogo, tá? No WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Olha isso, gente. É um link, basta clicar que vocês vão estar falando diretamente com as vendedoras da loja. E aqui eu tenho outro modelinho. Olha só, modelinho gravatinha pra vocês. Tem a opção de você amarrar aqui que fica um charme. Uma golinha mais alta também. O comprimento dessa blusa é muito legal. E lembrando os valores, tá? P, M e G vão sair somente a R$10,00. E o GG, R$11,00. Formas de pagamento da loja, depósito, transferência e fix. Várias opções aí pra vocês. Meus amores, e lembrando que vocês vão estar comprando da loja mais barata aqui na região da 44. E pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente. Ela fica localizada aqui no Shopping Centro-Oeste 1, corredor H e o número da loja, 182A. A loja emite nota fiscal, não se preocupe. Vocês vão receber tudo certinho aí no conforto do seu lar. E o pedido mínimo da loja é somente 20 peças. E pra você que vier até a loja, somente 6 peças, que é muito pouco, pessoal. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E quero agradecer aqui a nossa modelo pela parceria de hoje. Gente, foi muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa loja. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau.